CROX GAME É só ir na playlist e você vai achar tudo lá E quando vai sendo atualizado Eu vou colocando no canal também Então vamos lá, para a primeira batalha Até que é um pouquinho complicada Gerar energia com o Kiki E vai tomar pancada, o Kiki vai para o pau Então o que você faz com o Mu? Dá a barreira para o Mu Para receber o ataque do Saga E agora você dá a barreira Com o Xion Nele mesmo Enfim, foi essa a forma que eu consegui passar Eu não risquei, vou fazer de outro jeito não Eu vou tomar a pancada do nosso Shura Agora o Mu vai ser primeiro Do que o Saga Então eu já vou descer o cacete com a extinção estelar E já vou levar o Shura E o Kiki, vou tomar a alma do Saga Beleza, tranquilo Vou usar aqui a skill Do Xion no Aphrodite, vou levar o Aphrodite E com o Miu É só dar um tapinha no Saga e já era Levou fácil, meu amigo Facinho, facinho Agora, para a segunda etapa Já complica um pouco mais Porém não foi tão difícil quanto a primeira Na primeira eu confesso que eu tive mais dificuldade Nessa segunda etapa nós vamos ter uma equipe de Cavaleiros muito bom, por sinal Que é a Athena, a Juni, a Luna, o Jamian, o Poseidon e o Mu Cara, assim, fácil para passar? Facinho, por quê? Eu gero energia aqui com a Athena Vou abrir o campo do Elísios Acho que é isso, eu achei o campo do Elísios mesmo Dou aqui o... Jogo esse buffzinho na Luna para receber energia quando o inimigo atacar Roda o chicote da Juni para ficar mais protegido Dou dois ataques aqui para o Jamian Vou dar dois ataques para o Jamian E vou dar a barreira, a parede de cristal para o Mu Beleza? Vou tomar a pancada do Saga Vou tomar a pancada do Milo Do... Aí olha, olha só, sinistro demais, né? E ainda tomei a pancada do... Do Poseidon inimigo Vou dar aqui o Kuri para a Luna A cara precisar E também para a Juni, beleza? E aqui, já estou com três de energia Vou soltar aqui a Maré do Poseidon Soltei a Maré Maravilha Tirei metade do PV da galera, meu irmão É muito dano E agora o Aphrodite me regaça Beleza Piler, né? Vou aqui dar mais uma vez aqui com a Luna Talvez eu precise Vou girar o chicote da Juni E vou... Não vou atacar com a Luna Deixa eu ver aqui Acho que não vou atacar com a Luna Vou dar um ataque básico nela Com ela, tá? Que não é o Poseidon Vou usar a Extinção Estelar do Mu Pum Levei em geral Faltou só o Poseidon Mas ele vai com o rebate ali do golpe Pronto Filé, né? Passei facinho Se tiver alguma dúvida Deixe aí nos comentários Que eu vou ajudar você a passar, beleza? Tamo junto É nóis É Crocs Games Ouê 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 Ouê